O governo promete que se arifale uma lista em Leiaval e o município Latem. Informação narratou-se diretor-geral de Arte e Cultura, Zil Oliveira, a fã em remata a atividade de sensibilização, quando a salva guarda patrimônio cultural e o município Latem foi na Laisne. Pronto, o plano de neta, mas é o plano de implementação, o plano anual de diretor-geral de Arte e Cultura se implementa e atinam e danem, não houve atinam hoje. Tudo o plano de atinam e danem, mas também o orçamento, as sustentas e as sustentas, então o plano de neta se continua e atinam hoje, mas em termos de cooperação e serviço entre a Arte e Cultura, o passeio de desenvolvimento e o enome, em termos de estabelecimento e estabelecimento do Centro Cultural Latem, incluímos uma lista de Leiaval. Mas bem, e nesse estudo, a site visita da parte Latem e do Centro Cultural, a equipe técnica se discute profunda quando vai estabelecer a realização, a reabilitação do Centro Cultural Latem, incluímos uma lista de Leiaval. Autorecorda falicada que uma lista de Leiaval localiza e o município Latem, posto administrativo Los Palos, e o que é mais desconhecido, e a lorança no lugar seguida, no dezembro, tem um gringo novo no lugar, e o que é 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 o que é. E a reabilitação, essa parte relevante. Esse município Latem, reportagem, Frederico Walter, TVEI. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.